Pô, legal, cara, gostei, gostei da nossa resenha, foi boa, profundo, tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, na verdade, o que você quiser perguntar, eu posso responder também. Não, acho que todas as minhas perguntas foram satisfeitas aqui, agora é tentar, como disse a Franciele Cristine, ela falou aqui o seguinte, o apresentador precisa fazer desintoxicação alimentar para sair da frequência do medo, ferrou, vou começar o meu regime hoje, aliás não almocei, então não sei, de repente eu estou menos com medo hoje. Não, mas aqui tem uma frequência boa, eu estou sentindo uma energia muito legal aqui, no estúdio, na sua casa, pô, show de bola, gostei muito aqui do nosso podcast. Obrigado. E o próximo, quem sabe o Bilu vem aí, né? Porra, deixa o Yoda aqui mesmo, rapaz, e tem coisa de Bilu, mas... Dá medo, cara, pô, a gente não sabe, é que o cara não vai com a minha cara, me dizima assim, pá. Mas olha só, pensa no futuro, quando acontecerem muitas revelações, esse podcast vai entrar para a história. Sim, sem dúvida. Como um legado de profecia, talvez, né? É, ué, ué. Os malucos lá falaram um monte de coisa, o nego vai rir da gente hoje. O nego vai. Mas daqui a alguns anos, eles vão, ó, lembra lá da conversa que eles tiveram? É, estava tudo ali, né? Eu participei da história. Estava tudo ali, pena que vai demorar dois, três anos para eles verem isso, entendeu? A gente precisava de Bilu, tipo, agora, sacou? Tipo... Pode ser a qualquer momento, né? Não chama, não, que... Não, 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 não. Não, nesse caso específico, não. Sei lá se o mundo acaba. Hoje você não dorme sozinho, então achar que... Não, mas eu não durmo sozinho nunca, minha esposa está sempre aqui, graças a Deus. Mas vai dormir abraçado. É. Vou dormir, nem sei se eu vou dormir, vai colar a placa, como eu disse. Ainda tem Naldo Bene aqui na virada do dia 31 de abril, então vai ser difícil. Hoje vai ser difícil dormir. Rafa, pô, cara, muito obrigado. Obrigado a você. Foi muito legal aqui. Assim, realmente é difícil acreditar no que não se vê, mas a gente acredita em tanta coisa que a gente não vê, né? Então, enfim, se vocês gostaram aí, já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, fiquem ligados, porque aqui é o canal de cortes também, não é separado, então em breve a gente vai ter os cortes dessa resenha, os melhores momentos, tá bom? E daqui a pouco vai ter Naldo Bene, já teve uma resenha mais cedo, daqui a pouco tem Naldo Bene. Nada a ver com o assunto, pelo amor de Deus, foi puríssima coincidência. Inclusive a gente ia fazer ontem, né? A gente tinha pensado fazer ontem. Não, a nossa resenha. Ah, sim, sim. Mas aí, enfim, ele veio de São Paulo e tal, e ontem foi um dia complicado mesmo, então a gente resolveu fazer hoje, então logo depois tem Naldo Bene, mas é isso. Obrigado, Rafa. Obrigado mesmo, cara. E o espaço aqui tá aberto pra você trazer aí quem você quiser, menos até Bilu, por enquanto, tá bom? Legal. Obrigado, Lombardo. Valeu, gente. Valeu, então, rapaziada. Uma boa noite a todos. Até daqui a pouco, 11 horas, tem Naldo Bene aqui. Nós estamos juntos e eu fui. Antes de mais nada, também eu preciso falar pra galera se inscrever, não, pra se inscrever não, pra seguir as nossas redes sociais, arroba barbacast em tudo, menos no Twitter que é arroba barbacast1, tá? E, bom, aqui embaixo, né, na resenha aqui tem um link fixado de um curso chamado YouTube Sem Aparecer. Não necessariamente você precisa, tô falando assim, pras pessoas, né? Não necessariamente você precisa criar um canal aparecer ou não no YouTube. Mas dá pra ganhar um dinheirinho lá. E aí, pô, o dinheiro que vocês ganharem no YouTube, vocês podem, por exemplo, pagar os impostos, né? É verdade. Não cometer problemas, às vezes pagar, como fala aquele negócio? Fiança, né? Em caso de... Enfim, vocês não vão fazer isso. Mas aqui embaixo tem o YouTube Sem Aparecer. O curso do Peter Jordan, pra quem quer ganhar um dinheirinho legal na internet. Até mesmo ficar rico, quem sabe, né? O cara tem 13 milhões de inscritos. Só no canal principal dele tem outros canais. Então, aqui embaixo tem. Sigam. E vale a pena. E também tem aquela proteção de sete dias. Caso você não goste do conteúdo, você pode pedir seu dinheiro de volta numa boa. Mas eu recomendo, depois que a gente começou a fazer, nosso canal só cresceu. Eu falei com o Paulo, né? Pra ele contar uma história aqui. No final da resenha ele vai contar, se der tempo, se tudo der certo. Porque preparamos várias coisas aqui. Mas ele vai contar uma resenha aqui. Ele vai contar uma história. Que pode ou não ser verdadeira. E lá no nosso Telegram, pode ou não ter a resposta. Pra ver se é verdadeira ou não. Então, se inscreva no nosso Telegram. Tá aqui o link fixado. E lá vocês também vão poder saber aqui algumas coisas de bastidores dessas e das outras resenhas. E saber das próximas resenhas também, quando a gente estiver lá.